O governo do estado de São Paulo compra 4 milhões de doses extras da vacina Coronavac para a campanha de imunização do estado. Volto a repetir, o governo do estado de São Paulo compra adicionalmente 4 milhões de doses extras, portanto, para agilizar a campanha de vacinação no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, responsável por praticamente 50% de toda a vacinação no Brasil, agora começa a ampliar a vacinação dos paulistas e dos brasileiros e estrangeiros que vivem em São Paulo. Eu havia prometido e estamos cumprindo que compraríamos 30 milhões adicionais de doses tão logo pudéssemos cumprir com 100 milhões de doses comprometidos com o país e já estamos fazendo isso a partir de agora. O governo de São Paulo adquiriu diretamente do laboratório Sinovac, com sede em Pequim, 4 milhões de doses da vacina Coronavac. Deste total, 2 milhões e 700 mil doses chegam hoje a São Paulo e até o dia 26 de julho chegarão mais 1 milhão e 300 mil doses da vacina Coronavac. Como todos sabem, na semana passada, o vice-presidente mundial da Sinovac, o senhor Meng, passou a semana aqui em São Paulo a nosso convite. E ao lado do Dimas Covas e do Jean Gorenstein, secretário da Saúde, e Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, negociamos diretamente com o laboratório Sinovac esta aquisição e a agilização para a entrega dessas doses de vacinas para o estado de São Paulo, assim como a aceleração, conforme já mencionei, na entrega de doses, insumos e doses da vacina para o Programa Nacional de Imunização. E no caso de São Paulo, mais uma excelente notícia. Com isso, vamos antecipar o calendário de vacinação no estado de São Paulo sem interferir no contrato do Instituto Butantan com o Brasil. Uma vez que as vacinas compradas diretamente pelo estado de São Paulo já vêm prontas para aplicação. E repito, não interferem absolutamente nada no compromisso que vamos cumprir e antecipando em 30 dias da entrega de vacinas do Butantan para o Programa Nacional de Imunização. Assim, vamos ter mais boas notícias para os paulistas, os brasileiros que residem em São Paulo e os estrangeiros que residem aqui também com mais de 18 anos, que terão a vacina no braço com antecipação.